Simão, eu posso falar com você? Não temos nada pra conversar. Não temos sim, eu tenho que me explicar. Ambar, não tem que me explicar nada, eu vi com meus próprios olhos, com licença. Não, 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 não vai a lugar nenhum até eu te explicar o que aconteceu. O Benício armou pra mim, ele não suporta ver a gente junto e usou a mesma fantasia que a sua pra me confundir. Entende o que aconteceu? Você não entende que não tem que dar explicações porque você é livre pra fazer o que quiser. Eu sei, mas eu não queria beijar ele, eu queria beijar você. Ambar, mas... Boa tarde. Tá pronta? Tudo bem? Como pra quê? Pra trabalhar. Nos gastos administrativos do Roller. E isso tem que ser agora? Tem que ser agora. Depois tem uma audiência e não posso... Tá bom, tá bom, tá bom, vamos. Vamos? É, bom, depois a gente se vê. Vai mesmo acreditar na Ambar? Simão, o Ambar sabia muito bem que era eu. Não vê que nós temos outro tipo de corpo, outra altura? É impossível ela ter se confundido. Ó, de verdade, eu não tô a fim de falar com você, eu tô ocupado, então... Claro, porque estou dizendo a verdade, né? Acorda, Simon. Abra os olhos. Tem que admitir que a Ambar continua sendo a mesma. E que quis me beijar. Tchau, eu também. Tchau, eu também. Tchau,권. Tchau, jaria. Ok, tchau, jari. Tchau, jari. Tchau, jari.